Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A morte de Cristo é um marco na sua trajetória aqui pela Terra. As imagens da sua crucificação, elas estampam esse cenário da sua missão. Nós sempre lembramos e falamos, inclusive, da morte de Jesus, mas muitas vezes nós esquecemos que ao terceiro dia Ele voltou dos mortos para hoje interceder por nós junto ao Pai. Antes de subir para o céu, Cristo afirmou que retornaria para buscar todos aqueles que vivessem uma vida baseada no amor dEle. Ele iria preparar um lugar para que onde eles estivessem, todos aqueles que aceitassem o seu sacrifício, eles estivessem também. Após a sua morte, o mundo não se tornou um lugar melhor ou um lugar sem pecado. Porém, o que Cristo restaurou foi a esperança do coração do ser humano de que há uma vida em abundância no final de tudo. Ele trouxe também a possibilidade de nós vivemos para sempre junto com Cristo, restaurando aquilo que era a vontade inicial revelada para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. O céu, ele então se torna possível, mas ele se torna possível por causa do sacrifício de Jesus. A sua morte é que nos oportuniza a entrada para esse lugar onde Deus ele habita, garantindo assim que todos serão restaurados por meio da justiça divina. A sua volta é desconhecida, mas todos aqueles que são íntimos dEle sentem no seu coração que o Salvador, ele se aproxima. Antes que Cristo volte, ele espera que as pessoas entendam e aceitem esse seu sacrifício. As marcas nas mãos do Criador, elas são a prova do seu amor pela humanidade, mas elas também são uma lente através da qual nós somos enxergados por Deus e por toda a criação. Logo, logo, nós veremos Cristo descendo nas nuvens do céu para resgatar, para alivar para sempre a humanidade das garras do pecado. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. A morte, ela já não existirá. Já não haverá luto, já não haverá choro, nem dor, porque essas primeiras coisas já passaram. Eis que eu faço novas todas as coisas.